Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui, mais uma live aqui, a segunda essa noite. Tivemos já um bate-papo aí com o nosso amigo aqui de São Paulo, o vereador Antônio Donato, sobre renda básica da cidadania. Também o Ian, que é um sociólogo, participou. E agora eu estou aqui com a Paula Ravanelli, que é procuradora lá da Prefeitura de Cubatão e pré-candidata à prefeita da cidade de Cubatão. Então, é um prazer a gente estar aqui, Paula. Muito obrigado pela presença, participação. Paula, eu tenho uma ligação com a cidade de Cubatão, que não sei se você sabe, mas meu pai foi engenheiro da COZIPA. Ele foi um dos engenheiros que construiu a COZIPA lá no início dos anos 60. Que legal, não sabia. Eu conheci teu pai e tudo, mas não sabia dessa história dele, não. Ele foi o primeiro engenheiro filiado no Sindicato dos Metalúrgicos de Santos e Cubatão e promoveu uma greve pelo 13º salário, que evidentemente ele foi demitido por causa da greve. Claro, imagina. Mas sempre na luta, né? Meu pai era petroleiro, da refinaria Presidente Bernardes. Daí também a minha mãe, enfermeira da Prefeitura aqui de Cubatão, também minha família toda daqui. Legal. Então, e aí a gente está agora acompanhando muitas lutas da Baixada, nós estamos agora com um problema aí que a Petrobras está transferindo muita gente para o Rio de Janeiro, isso vai reduzir o número de empregos aí na Baixada, e aí evidentemente afeta Cubatão. Claro. Tem também uma amiga aí que a gente está com o Porto de Santos, que eles querem fechar um terminal chamado Marimex, para atender os interesses da Rumo, né? Fazer uma área ferroviária ali, né? E estamos brigando muito aí contra essas demissões da Cozipa, né? Eu me lembro aí quando a prefeita... Agora a Uzi Minas, né? A Uzi Minas agora, né? Mas quando a nossa prefeita estava aí no governo, nós tivemos lá em Brasília... A Márcia Rosa. A Márcia Rosa, lá no Ministério do Trabalho, tentando evitar a primeira onda de demissões na Cozipa. E agora vem essa segunda onda de demissões. Então, realmente, a Baixada Santista está passando por um momento muito duro, muito duro, né? Por conta do desemprego, que não tem nada a ver... Esse desemprego ainda não tem nada a ver com a pandemia. O desemprego da pandemia está se somando a esse desemprego, né? Mas, Paula, eu queria... Você é nossa pré-candidata aí, você tem acompanhado aí a luta aí do povo de Cubatão. Nós tivemos oito anos na prefeitura. Você, evidentemente, participou do governo. E agora, como é que está o governo aí? Como é que está o prefeito aí da cidade? Que partido que ele é, Paula? Então, ele é do PSDB, né? O mesmo partido do governador. Mas ele não se entende nem com o governador, infelizmente. Porque uma das poucas situações em que o governador do Estado está certo, né? Que tem tomado medidas até bastante responsáveis, promovendo isolamento social, restringindo a atividade econômica, onde tem que ser restringida. Infelizmente, isso são medidas corretas, mas que deveriam estar sendo acompanhadas de programas de auxílio econômico para essas pessoas poderem ficar em casa, né? O problema é que deixou tudo nas costas dos trabalhadores, impedidos de trabalhar e sem nenhum tipo de apoio, né? Para poder ficar em casa e sustentar suas famílias. Então, mas infelizmente, o prefeito, contrariando até a determinação do governo do Estado, que classificou a nossa região aqui da Baixada Santista como uma zona vermelha, ou seja, ainda com indicadores que não permitem a flexibilização de isolamento, ele aprovou um decreto anteontem, começando já, criando um programa, né, de gradativo de flexibilização. Isso nos preocupa muito, porque a nossa cidade, ela já foi identificada aqui na Baixada como uma das piores indicadores de isolamento social, né? Nós não temos leitos para oferecer para a população que fica doente, o sistema já entrou em colapso há duas semanas, falta leitos, os nossos doentes estão sendo tratados nos hospitais das cidades da região, ou mesmo em hospital de campanha, no IMB, em São Paulo. Porque o prefeito, que tampouco, fez hospital de campanha. Ele disse que não, está tudo bem, não precisa, que o nosso hospital atenderia. E rapidamente, quando começou a curva a subir, e essa curva ainda é ascendente, nós não chegamos no pico ainda, a velocidade tem sido assustadora, de ontem para hoje, houve, nós temos um aumento de 13 mortos, assim, de um dia para o outro, sabe? É muito assustador. E territorialmente, nós percebemos também que a maior parte dos casos ainda estão concentrados nos bairros com o melhor poder aquisitivo. Agora que está chegando nas nossas favelas, né? A Vila Esperança, a Vila dos Pescadores, então imagina, né, quando isso se alastrar nesses bairros que são mais periféricos, que a situação de infraestrutura é pior, né? A gente sabe que a transmissão do coronavírus se dá não somente pelo ar, mas também pelo esgoto, né? Então, a habitação precária, ela acaba deixando as pessoas mais vulneráveis, né, à contaminação. Então, isso tudo nos preocupa muito, aqui na cidade, então a gente não está nada bem por aqui não, viu, Zaratini? Congelou? Vixe. É, acho que ele caiu, deve entrar de novo, mas não tem problema. Espero que ele tenha ouvido, né? Oi, você voltou? Oi. Não tem problema, eu continuo fazendo discurso aqui. Não tem problema. Então, Paula, então você falou aí já, né, desse governo desastroso aí do PSDB. É. Que está flexibilizando e que não tem mais leitos aqui na cidade. Exato. E, Paula, em relação a esse governo aí, nós tínhamos vários programas sociais, né? A Márcia sempre foi preocupada com isso e trabalhava muito com esses programas. Como é que estão esses programas sociais aí na cidade de Cubatão? Para quem chegou agora, a Paula é lá de Cubatão, nossa pré-candidata prefeita do PT. Fala, Paula. Isso. Então, a gente tem visto, assim, uma precarização dos serviços sociais, dos serviços de saúde e de educação aqui na cidade. As primeiras medidas do prefeito foram no sentido de retirar direitos dos servidores, diminuir a própria oferta, né, de políticas públicas feitas diretamente pela prefeitura. Ele terceirizou, né, todas as UPAs, UBSs, o próprio hospital foi privatizado, era um hospital público, né, que você conhecia, era um hospital modelo, referência para a nossa região. Esse hospital foi fechado, assim que ele entrou, e depois foi reaberto com muito menos leitos, e parte desses leitos, né, destinados aos planos de saúde, por meio de uma concessão, né, vou dizer assim, a uma fundação, aquela Fundação São Francisco Xavier, que é da Uzi Minas. Né, então, hoje ela explora, né, o hospital, né, com parte, 40% dos leitos para o SUS, e 60% para os planos de saúde. Isso tornou ainda mais difícil, então, o atendimento da população, né, e agora com a pandemia, então, isso se escancarou, né, essa falta, essa falta de políticas públicas não é de agora, claro, ela vem num crescente desde o início desse governo, mas a pandemia escancarou a necessidade, né, de retomar esses investimentos. Por exemplo, as crianças, né, estão sem escola. A merenda pública não foi distribuída às crianças, porque não tem como fazer. E olha que nós aprovamos, viu, Paula? Você sabe que uma parte, pelo menos uma parte, do recurso da merenda escolar é um recurso federal. Sim. É um recurso... O PNAE. O governo federal. Nós autorizamos, foi aprovada essa lei permitindo que as prefeituras possam distribuir diretamente para as crianças, sem necessidade de que seja na escola, né, ela pode distribuir diretamente para as crianças, para as famílias, essa comida. E aqui em São Paulo, por exemplo, o Bruno Covas, ele só garante a merenda para as crianças cuja família está inscrita no bolso da família. As outras, não. As outras, não. Então, se a família é um pouquinho melhor de renda, já não recebe nem o bolso da família e nem a merenda escolar. Então, é verdadeiramente um absurdo esses tucanos realmente não gostam do povo brasileiro, viu? Impressionante. Garatini, o prefeito aqui, a gente chama de Adenóquio, né, porque ele ficou famoso por mentir muito, ele fazer promessas que não foram cumpridas, né? Então, o prefeito, ele fez a mesma promessa. Ele falou que ele ia pegar o recurso da merenda escolar e distribuir por meio de um cartão alimentação apenas para as crianças que estão, cujas famílias estão cadastradas no Bolsa Família. Os nossos conselheiros tutelares denunciaram isso no Ministério Público e o Ministério Público local recomendou que o cartão fosse, então, distribuído para todos os alunos, porque já que o recurso era destinado a todos os alunos, né, não haveria, assim, como criar essa discriminação. Até mesmo porque esses cadastros do Bolsa Família, que são cadastros maravilhosos construídos nos nossos governos do PT, né, na época do governo federal, eles mostram o retrato de antes da pandemia. Hoje, a situação das famílias é muito mais grave, então, tem muita gente que não estava numa situação de vulnerabilidade antes da pandemia, mas que eram autônomos ou ambulantes, né, cujos trabalhos se encerraram. Então, eles estão hoje numa situação de vulnerabilidade, ainda que não estejam cadastrados. Portanto, acertadamente, né, os nossos conselheiros exigiram essa distribuição e aí o prefeito, o que que ele fez? Ele desistiu do projeto. Então, o projeto está lá, adormecido em berço esplêndido na Câmara Municipal, não foi aprovado, o recurso, portanto, não foi distribuído na forma de cartão alimentação e não foi feito nada até agora. Já fazem mais de 60 dias que as crianças, né, estão passando fome nas suas casas, que essa é a verdade, né, e ainda com uma educação remota, que é uma educação de mentirinha, porque a gente sabe que grande parte dessas crianças nem tem acesso à internet, né, as famílias não estavam preparadas, elas têm que dividir, quando tem um computador com dois, três filhos, um celular, né, não dá, é impossível garantir a aula, né, e tudo isso não foi pensado, ele só começou a desenvolver as aulas remotamente, que não é nem ensino à distância, né, é aula remota. Quase 60 dias depois já da quarentena, ou seja, sabe, são mais, tem uma perda, assim, muito significativa de aulas, de merenda, né, e de saúde. Olha, tem uma pergunta aqui para você, o Maurici, ele fala assim, Paula, qual é a sua proposta para a saúde de Cubatão, objetivamente? o que você tem a dizer, Paula, porque essas perguntas a gente tem que responder na lata, né? Claro, é, eu, primeiro, eu retomaria o hospital, o hospital tem que ser um hospital público, né, ele pode ser gerido por uma empresa ou por uma organização social, né, uma entidade do terceiro setor, pode, esse é um mecanismo que tem sido usado, às vezes, até com bastante sucesso, mas ele tem que ser um hospital público, voltado para a população mais carente da nossa cidade, eu acho que, nós temos que, ele foi um hospital pensado para 300 leitos, né, e hoje ele tem 10% disso, é muito, é muito pouco, né, é, eu retomaria isso, né, com esse hospital, e investiria nos programas de saúde da família, porque eu acho que o mais importante do que você tratar a doença é você fazer a prevenção, mesmo agora, nesse momento de pandemia, se a gente tivesse as equipes de saúde de famílias, agentes comunitários, presentes nas comunidades, isolando os casos, né, dentro das casas mesmo, né, você já estaria diminuindo muito a contaminação, com orientação, com controle, né, é o que foi feito na China, que foi feito nos países que responderam bem à pandemia, a saúde pública, né, e isso não tem nem, é muito pouco que a gente vê aqui. É, e aí, também, evidentemente, tem a responsabilidade dos prefeitos, né, mas tem a responsabilidade do presidente da república, né, ele, o Ministério da Saúde, a gente até elogiou o Mandetta, né, quando ele estava lá, porque ele tinha alguma preocupação com cumprir aí as regras da Organização Mundial de Saúde, mas o fato é que antes mesmo de começar a pandemia, o Mandetta foi o cara que aprovou a emenda 95, cortou verbas da saúde, depois ele foi, chegou no Ministério e foi o cara que desmontou, né, o programa do Mais Médicos, né, mandou embora para Cuba todos os médicos cubanos. Nós tínhamos aqui em Cubatão médicos cubanos trabalhando nas periferias. E, por fim, ele ainda pega e começa um processo de privatização do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, para quem está nos ouvindo, é importante, é um sistema que tem que ser público, público quer dizer quem tem que gerir é o, os governos, segundo, tem que ser universal para atender todo mundo, todo mundo, absolutamente todo mundo, quem pode pagar, quem não pode pagar. E, terceiro lugar, tem que ser o sistema de saúde que seja, atenda a todas a população. Então, é uma questão fundamental, né, e tem que ser gratuito, né, tem que ser gratuito. Então, são três condições que estão escritas na Constituição brasileira. Então, nós precisamos fazer com que o Sistema Único funcione dessa forma. Mas essa turma do Paulo Guedes, do Bolsonaro, o próprio Mandetta, querem privatizar. Qual é a jogada deles? É dar um voucher para as pessoas. O voucher, para quem não sabe, é um vale, né? Então, eu dou um vale para você, para você ir num hospital e num médico e você é atendido com aquele vale. Só que o que que vai acontecer? Os preços vão aumentar e você vai ter que pagar do seu bolso uma parte daquela consulta, né? A mesma coisa eles querem fazer na educação. Acabar com a educação pública e gratuita e dar um voucher para as famílias. Então, você escolhe a escola que você quer para o seu filho. Você vai receber um voucher e se a escola custar mais caro que aquele voucher, você bota dinheiro no seu bolso. Então, é um absurdo. Nós temos que ter educação gratuita, saúde gratuita e as duas de qualidade, né? Eu acho que eu vejo assim, pelo menos, viu? Não, eu também vejo e é isso que, é claro que esses são sistemas nacionais, né? Eu acho que abrir mão do sistema único de saúde é um crime porque ele é um patrimônio construído desde a Constituição de 88 importantíssimo para a universalização desse serviço. A educação, a mesma coisa, a gente vem construindo, né? O sistema municipal, os sistemas estaduais, as redes de ensino, universalizamos o acesso à educação, né? Então, retrocessos que essa agenda neoliberal nos impõe, né? A própria área de assistência social, né? Que copiou o modelo do SUS com a organização do SUAS. o que eu acho importante é também ver que esses sistemas, eles têm uma perspectiva muito regional, né? A gente não pode pensar numa solução para a cidade de Cubatão. Cubatão está inserida numa região metropolitana, que é a região da Baixada Santista, e o Sistema Único de Saúde, ele se organiza regionalmente. Então, é claro, a primeira coisa que você tem que fazer, vai ter um hospital em Cubatão? Vai, mas ele é um hospital referência, ele tem que complementar a rede regional de hospitais, ele tem que ser cofinanciado pelo governo do Estado, porque não cabe à Prefeitura financiar a média e alta complexidade, como você bem sabe, a nossa responsabilidade no âmbito do município é a atenção básica. Então, assim, falta, né? Eu, assim, como prefeita, eu exigiria, primeiro, um acordo regional para a gente pensar as estruturas, né, de saúde regionalmente e fazer os investimentos de forma complementar, para que uma cidade complemente as demandas, né, as ofertas, né, na verdade, de serviços de saúde das outras. Aí, sim, a gente pode viver bem, né, do ponto de vista regional, que é o que deve, deve acontecer para você otimizar o uso dos recursos públicos, né, nem toda cidade vai poder ter uma UTI, né, o Natal e todos os serviços sofisticados, mas distribuindo regionalmente, todo mundo tem acesso. Perfeito. Então, Paulo, eu acho assim, nós vamos ter pela frente aí os novos prefeitos que foram eleitos esse ano, e quero já adiantar que ninguém no Congresso está pensando em prorrogar mandato, né, o que pode acontecer é um adiamento de eleição por algumas semanas, mas prorrogação do mandato, tem muito prefeito aí que está com vontade que a gente prorrogue o mandato, nós não vamos prorrogar não, então pode tocar a campanha aí, mas eu acho que os novos prefeitos vão ter que discutir muito a nova situação depois dessa pandemia, né, porque, evidentemente, nós vamos ter que tomar mais cuidado, está se falando agora de uma vacina, né, que demora ainda uns seis meses, pelo menos, para chegar aqui, né, remédio a tal da cloroquina, ninguém, ninguém bota a mão no fogo pela cloroquina, até o Ministério da Saúde, o general que está lá agora, isso virou até piada, Zoratini, não assinou a recomendação para usar cloroquina, eles soltaram uma nota apócrifa, apócrifa, né, então, nós estamos aí numa situação sanitária que nós não sabemos quanto tempo vai durar, então, as escolas, por exemplo, nós vamos, como é que nós vamos fazer, eu não sei como é que a rede aí de escolas, municipal, como é que é muita criança por sala, como é que é isso, Paula, conta aí, vocês já pensaram um pouco nisso, a questão do transporte público, né, eu, por exemplo, estou defendendo aqui em São Paulo que haja uma mudança nos horários de entrada no trabalho, né, para que não entre todo mundo na mesma hora, então, um tipo de setor entra às sete, outro entra às oito, outro entra às nove, de forma a você permitir que ao longo do dia você não tenha um pico de transporte e os ônibus sejam colocados em grande número para também não ter uma lotação, então, eu acho que essas questões nós precisamos começar a discutir, né, como é que vai ser a educação, como é que vai ser o transporte, como é que vai ser a saúde, como é que vai ser a cultura que está sofrendo muito porque não pode ter eventos, verdade, é um desafio novo aí para os prefeitos, é, é como você falou, é um desafio novo, eu acho que a gente não tem respostas ainda para tudo, né, que nós vamos viver porque não tem essas experiências, essas práticas, mas o que eu acho que precisa ser feito é um pacto, sabe, com os vários setores, você tem que chamar, o que eu tenho sentido que está acontecendo aqui em Cubatão é que o prefeito, ele não escuta ninguém, logo no início da pandemia, várias pessoas, eu, inclusive, apresentei diversas propostas, né, para que a prefeitura adotasse distribuição das merendas, aumento dos leitos, isenção de impostos, o prorrogação, né, das dívidas, parcelamento das dívidas, porque a gente tem que aquecer a economia local, proteger a economia local, porque é ela que vai fazer girar os recursos públicos e manter a saúde econômica da cidade, e eu percebo, assim, o prefeito não escuta, não dialoga com os diversos segmentos, comércio, a indústria, a sociedade civil organizada, então, eu acho que tem que haver mais diálogo para que a gente possa encontrar soluções para todos os problemas. O setor cultural é um que você citou bem, por exemplo, nós temos diversos grupos artísticos em Cubatão que estão sofrendo com essa pandemia, mas vamos reconhecer, já estavam sofrendo antes, né, porque a política dessa administração municipal é uma política de não incentivo à cultura, de não apoio dos grupos artísticos. Você não pegou o que eu falei, né, mas tem problema. Não, mas vai tranquila, vai normal. Não, eu estou falando, né, da necessidade do diálogo, né, para construir essas soluções alternativas, como essa que você apresentou para a questão do transporte, né. Então, eu reuniria os diversos segmentos da sociedade para a gente discutir soluções. E eu percebo que aqui, em Cubatão, o prefeito não tem ouvido nenhum segmento, né. Por exemplo, eu apresentei várias medidas para ele no início da pandemia, que poderiam ter sido tomadas para uma isenção de impostos, né, alargamento das dívidas, né, você tem que estimular a economia local, porque a economia local é que vai garantir a saúde, né, da cidade. Tem que complementar a renda das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Eu investiria, eu acho que a gente tem que apostar muito no terceiro setor, sabe, a moeda social é uma experiência que eu acho que tem tido sucesso em algumas cidades, eu tenho como referência a cidade de Maricá, né, governada pelo PT há 12 anos, a gente podia criar uma moeda social aqui em Cubatão, criar um banco de microcrédito, pensar em tarifa zero de forma responsável, né, gradativa, não é começar com tarifa zero, mas começar com algumas linhas mais importantes para integrar a cidade, a nossa cidade é uma cidade fragmentada, uma cidade que não tem nem plano diretor há mais de 20 anos, Zaratini, é muita irresponsabilidade, entendeu? Então, eu acho que esse momento pós-pandemia, ele tem que servir para isso, para repactuar a cidade, para construir um plano de médio e longo prazo, nós estamos numa cidade que ainda depende, né, do polo industrial petroquímico, isso não tem mais saída, não adianta, a gente começou essa conversa falando da transferência dos trabalhadores da Petrobras, das demissões já anunciadas da Uzi Minas, então, a indústria é uma atividade econômica que está decrescente, existe um processo de desindustrialização que não é de Cubatão, é do nosso país, e cada vez a indústria gera menos emprego por causa da automação, então, a gente tem que pensar em outras atividades econômicas, eu acredito num parque tecnológico, então, investir em infraestrutura de internet, né, de cabeamento, para atração de empresas que não são poluidoras, porque também a gente não quer crescimento econômico a qualquer custo, não podemos retomar aquela Cubatão que já foi o Vale da Morte, né, que já foi a cidade mais poluída do mundo, nós queremos um novo modelo desenvolvimento, apostar no turismo, né, nós temos parque, parque estadual da Serra do Mar, vários núcleos ambientais, temos o turismo náutico, ali no Jardim Casqueiro, na Ilha Caraguatá, diversas marinas, inclusive a minha família tem uma marina ali na Ilha Caraguatá, que é, você um dia, eu quero que você venha conhecer, fazer um passeio, então, assim, eu acho que a gente tem que investir nisso e criar um ambiente jurídico, administrativo, eu falo muito disso porque eu sou procuradora municipal, né, então é um assunto que eu conheço, que seja propício para o estabelecimento dessas parcerias com o terceiro setor, com a iniciativa privada, para alavancar, não os grandes projetos, mas os pequenos projetos, porque esses pequenos projetos são até mais geradores de emprego e renda do que a indústria. A micro e pequena empresa são os grandes empregadores no país, né? 70%, né? E as prefeituras, as prefeituras têm condições de ajudar as micro e pequenas empresas, principalmente, aí a prefeitura de Cubatão, aí por conta até dessas grandes indústrias, tem uma arrecadação um pouco melhor, né? Tem. É uma arrecadação que vem sofrendo, né? Com a desindustrialização, mas ainda tem, comparando com outras cidades do Brasil, Cubatão ainda é uma cidade rica, então a população não merecia, entendeu? Ter as condições de infraestrutura que tem. Nós não temos nem iluminação pública. O prefeito, inclusive a obra deste prefeito criou-se, né, uma contribuição, para iluminação pública, só que o recurso não é investido, a cidade continua no escuro, né? Eu não sou contra pagar imposto. Eu, né, acredito que no papel do Estado, né, e portanto, para que o papel do Estado seja ativo, seja forte, é preciso arrecadar, é preciso que ele tenha recursos públicos, até para fazer esse papel de distribuir para quem não tem, né, de distribuição de renda. Mas, é preciso que o Estado devolva, né, esses investimentos que são arrecadados. E a Prefeitura não ter feito a parte dela, ela está arrecadando, mas não está devolvendo em obras, em serviços, ao contrário, né, a gente nem sabe para onde está indo esse dinheiro. Até, nem transparência existe aqui em Cubatão. As regras mínimas, né, da lei de transparência, da lei de acesso dessa informação, não são cumpridas. O próprio Tribunal de Contas do Estado, agora, reclamou, né, notificou a Prefeitura, porque nem as compras, né, para o Covid, né, estavam sendo colocadas de forma transparente, estavam se usando a flexibilização das regras para tirar, né, o controle público sobre a execução das despesas, sobre orçamento municipal. Então, isso, e a gente precisa ver também fazer uma, a gente tem que também cuidar de uma certa reforma tributária, né, para garantir que quem paga imposto sejam os muito ricos. Sim, taxar grandes fortunas. Os pobres, né, as pessoas que não podem pagar, então, elas têm que ter condições de sobreviver, porque quem não tem condição, a maioria do povo não tem condição de continuar pagando tanto imposto como paga. Hoje, a maioria paga imposto embutido nos produtos, né, isso depende de uma reforma tributária federal, mas tem muitas coisas que o município pode fazer, né, muitas coisas sobre as empresas financeiras, sobre a própria indústria, né, sobre IPTU, são coisas que podem ser feitas aí para garantir uma receita da prefeitura e a prefeitura ter condições de atender a população que mais precisa, né. Acho que isso é fundamental. Mas, Paulo, nós estamos numa briga grande lá agora em Brasília para a gente ver se prorroga esse auxílio de R$ 600,00. O Bolsonaro ontem anunciou que vai fazer mais duas mensalidades aí, duas parcelas, mas quer diminuir o valor. Alguém aí já está falando em R$ 300,00. Então, vai ser uma briga grande. E a gente, olha, tem muita... O que o governo faz? Ele pega ah, porque fulano de tal não podia ganhar e recebeu. Ah, porque tem os caras que são procurados pela polícia e receberam. Agora, o Ministério Público deveria investigar por que que tantos milhões de pessoas não receberam. Então, porque é evidente, todos esses caras que não deviam ter recebido, a gente tem que ir lá e cobrar, cobrar de volta. Agora, aqueles que não receberam e teriam direito de receber, que são milhões de pessoas, isso sim que me parece que deveriam questionar o governo, entende? Porque essas pessoas precisam desse dinheiro. É verdade. E o fato é que elas estão sem receber até agora. Então, a gente vai também questionar o Tribunal de Contas que investigue por que não pagaram. Sim, porque, e assim, e é uma burrice, porque tudo se fala agora, o governo federal tem defendido tanto a retomada dos investimentos por causa da economia não pode parar. Olha, a principal medida para a economia não parar é distribuir renda para que as pessoas possam consumir. Então, esse auxílio, você me fala, é igual o Bolsa Família, pobre não guarda dinheiro, não põe na conta poupança, ele gasta, tudo que ele recebe ele gasta porque ele precisa. Então, é um dinheiro que você não está dando nem para o beneficiário, ele passa pelo beneficiário, mas é um recurso que vai para toda uma cadeia de pessoas que estão produzindo produtos e serviços que são comprados, né, por esse beneficiado, né, do auxílio. Então, assim, é fundamental para a retomada dos investimentos econômicos no país que se garanta o auxílio emergencial por mais tempo e um auxílio digno, né, porque também não adianta, mixaria que aí as pessoas não serve, né. Exato, exato. As pessoas não têm nem como consumir. Paula, e como é que está aí, vocês já estão discutindo aí, vocês têm candidatos a vereadora, a vereadora, como é que está aí a nossa chapa aí? Temos sim, olha, o PT de Cubatão vem com uma chapa de novidades, somos todos, eu nunca fui candidata, é a primeira vez, né, que eu sou candidata a um cargo eletivo, eu sou procuradora do município de Carreira, fui, estava cedida ao governo federal, trabalhei na presidência da República, muitos anos, lá na subchefia de assuntos federativos, com Vicente Trevas, com Alexandre Padilha, fiquei 13 anos e meio em Brasília, voltei depois do impeachment, né, para a minha cidade, e aí, tô, né, aceitei esse desafio aí de concorrer pela primeira vez a um cargo eletivo. Junto comigo, tem 18 candidatos, né, seis mulheres, 12 homens, cumprindo a cota, né, de 30%, de gênero, e são todos também pessoas que nunca, já disputaram, alguns já disputaram, né, eleições, mas nunca foram eleitos, né, então, são pessoal novo. Time novo, então. É um time novo, a gente tá, um time jovem, e a gente tá apostando muito nessa renovação, sabe, da política de Cubatão. nós sabemos que as pessoas que estão hoje lá, né, e olha, elas não representam mais os interesses da população, inclusive, pessoas que estiveram ligadas ao Partido dos Trabalhadores, né, nós, na eleição passada, elegemos dois vereadores, que, como nós perdemos a eleição, no primeiro momento, esses vereadores se aliaram ao novo governo e passaram a ser base, né, desse governo e a colaborar pra perda de direitos, né, dos servidores públicos e da população, né, com a restrição das políticas públicas. Então, a primeira coisa que a gente fez também foi pedir a esses vereadores, né, que saí, que aproveitassem a janela partidária, que procurassem seus outros partidos, que representassem... Vai procurar a sua turma, como diz o povo. Vai procurar a sua turma. É, porque eles não representavam mais os ideais, entendeu, do Partido dos Trabalhadores. Essa foi uma decisão difícil, né, Zaratini, porque são pessoas que tinham mandatos, né, tinham estrutura, então, foi uma decisão corajosa, sabe, do PT, de a gente estar recomeçando do zero, né, com uma candidata nova, que sou eu, não sou uma pessoa muito popular na cidade, como eu te falei, eu fiquei muitos anos fora, mas tô procurando aí, assim, me apresentar, né, as pessoas através dessas lives, a gente também foi atropelado pela pandemia, por essa nova forma, né, de fazer campanha, que é através da internet, então, eu abri as minhas redes sociais, mas tô tendo, assim, um retorno muito bom, sabe, muita gente já respondendo, acompanhando as lives, até bem melhor que os meus concorrentes, viu, não sei se isso vai refletir em votos, mas, assim, dos candidatos que nós temos na cidade, eu tenho tido um desempenho bem melhor do que eles na internet, né, até porque também sou a mais jovem, sou a única mulher, e os nossos candidatos do mesmo jeito. agora, viu, Paula, você sabe que o Bolsonaro, ele tá tão mal que ele começou até a cair na internet, né, que era o único campo, assim, onde ele tinha uma hegemonia muito forte, né, ele trabalha isso na internet, as redes sociais, ele trabalha isso há anos, né, então, eles fizeram esses grupos de WhatsApp, essa coisa toda, é importante a gente usar essa tecnologia, até porque eles não têm mais nada a dizer ao povo brasileiro, né, depois do que a gente tá vendo aí, tá morrendo uma pessoa por minuto, o que que eles tão fazendo? Eles não tão divulgando pra não aparecer nos jornais da noite o número de mortes, é uma vergonha o que tá acontecendo no país, nós vamos ser o campeão de mortes no mundo, o Donald Trump, o Trump criticou o Bolsonaro, que era o chefe dele, quer dizer, ele foi criticado pelo chefe, ele devia baixar a cabeça e ficar mais humilde um pouco, né, mas ele quer atacar a esquerda, ele e o general Mourão, outro cara imbecil que vem falando essas bobagens todas, fazendo guerra ideológica num momento que o povo precisa de comida, o povo precisa de atenção, precisava dos testes, aonde estão os tais dos testes que ninguém sabe até agora? aqui em Cubatão não chegaram, viu, Zaratini? Nós não temos testes e tudo isso que você tá falando em nível federal, você pode dizer, o que nós temos aqui, o nosso prefeito é o Bolsonaro de Cubatão, ele tem tido o mesmo comportamento, a mesma conduta, é um apoiador, né, explícito do presidente, o Bolsonaro, apesar de ser do PSDB, ele defende o presidente, tem, promove, né, um antipetismo na cidade, essa contraposição aos governos, né, que, anteriores, governos do Partido dos Trabalhadores, então, assim, é uma situação bem difícil que a gente tá vivendo aqui, mas eu acho que a população tá, como você falou, tá acordando, né, e o nosso prefeito perdeu também muita popularidade, né, a rejeição dele está altíssima na cidade, porque é isso, ele não faz nem o dever de casa, não faz o mínimo, né, que deveria fazer e as mortes, e a estratégia de esconder é a mesma, agora, em vez dele anunciar o número de casos, o número de mortes, ele anuncia quantas pessoas se adoeceram, mas se curaram, gente, sabe, tentando tirar o foco, né, do problema, não, mas fulano de tal se curou, tantas pessoas se curaram, né, claro que a gente deseja a cura de todo mundo, mas a gente tem que olhar pra quem tá precisando, e quem tá precisando não é quem tá sendo curado, é quem tá tendo complicações, né, em agravamento da doença, e isso não tá restrito aos grupos de risco, como nós sabemos, tem jovens que estão sofrendo, essa é uma doença muito desconhecida ainda de todos nós, né, então é preciso estar atento àqueles que mais precisam cuidar da vida, e isso, eu acho que, infelizmente, nenhum dos níveis, né, no governo federal, estadual e municipal, o que melhor tá fazendo a parte dele é o estadual, eu tenho até, eu tenho até vergonha, mas eu tenho que admitir isso, que é melhor, porque tá se opondo, pelo menos, né, a política genocida do governo Bolsonaro, e que tem sido replicada aqui no âmbito municipal pelo nosso prefeito, Ademário. Ah, jóia. Bom, Paulo, eu queria agradecer a sua participação, né, nós vamos agora, encerrando aqui nossa live, né, agradecer a todos que também mandaram recado, aqueles que estão nos assistindo, e dizer que vamos trabalhar muito agora, né, porque a gente tem que ocupar as ruas e as redes, né, e vamos fazer isso, as ruas ainda não dá, porque, apesar de que o pessoal vai pra manifestação aí, domingo, eu fiz um ato aqui, deixa eu só contar, sábado passado, nós fizemos um ato público, simbólico, né, em silêncio, mantendo o distanciamento social, uns dos outros, mas nós reunimos 20 pessoas em frente do hospital municipal, com cartazes, né, e denunciamos lá o descaso, né, e o colapso, né, do sistema de saúde em Cubatão, em razão da falta de leitos para atendimento da nossa população, foi muito bom, teve uma repercussão muito positiva na cidade, é claro que também tem, né, as disputas políticas, né, as páginas que são compradas pelo prefeito, criticaram, o ato, mas eu até achei bom, né, porque é isso, na internet, quanto mais polêmica, mais visibilidade, né, então até as críticas são bem-vindas. Legal. Paula, muito obrigado aí, muito obrigado a todo mundo. Obrigada a você. E vamos continuar. E obrigada por todo o seu apoio aqui, tá, em Cubatão, eu sei que você tem sempre cuidado aqui da nossa cidade, investido, sempre que pode, né, através de emendas e outras coisas aqui para a cidade. Obrigada, viu? E vamos estar juntos aí na campanha, tá bom? Ô, manda, o Mário Goshi te mandou um abraço, a Elza, o Josué, todos eles me ligaram antes, cumprimentando aqui pela live com você e pediram para te mandar um abraço. O Aloysio também, nosso pré-candidato, também pediu para te mandar um abraço. legal. Tudo de bom, gente. Até mais. Bom fim de semana a todos. Tchau.